Olá estudante da primeira série, eu sou a professora Eliane e nesse vídeo nós vamos falar sobre matemática e cartografia. Vamos falar bastante sobre escala, ok? Então, você sabia que todo mapa, maquete, planta possui uma legenda que informa o coeficiente de proporcionabilidade? Acredito que sim, né pessoal? Você já deve ter visto essa representação aqui. Essa representação, o numerador, nesse caso 1, indica a área do mapa, enquanto que o denominador, nesse caso 500, indica a área real. Podemos ler assim pessoal, que 1 centímetro está para 500 quilômetros, ok? 1 centímetro está para 500 quilômetros de distância real, né? Muito bem. Aqui pessoal, esse pedaço do mapa corresponde a 240 quilômetros na realidade. Então, a gente analisando um mapa pessoal, a gente vai ter que cada, que a escala estará mostrando a distância do mapa no numerador e a distância real. Então, aqui né pessoal, para cada pedacinho correspondente do mapa, na realidade vai estar equivalendo a 240 quilômetros de distância real. Agora, acompanhe a situação. A distância no mapa entre a cidade de Maceió e Murici é de 5,5 centímetros. Qual será a distância real? Está fácil, não está? Sim professora, está fácil. Se eu observar aqui, o que essa escala gráfica diz para a gente? Ela diz para a gente que cada 1 centímetro no mapa equivale, na realidade, a 10 quilômetros. Concordam que é isso que está dizendo aqui? Então, para eu saber quanto que 5,5 centímetros no mapa corresponde na realidade, basta eu multiplicar por 10. É isso? É isso mesmo pessoal. Cada 1 centímetro no mapa equivale a 10 quilômetros. Então, para eu saber o equivalente de 5,5 centímetros no mapa, na realidade, fiz a multiplicação por 10 e chegamos à conclusão que 5,5 centímetros no mapa corresponde a 55 quilômetros de distância real. Escala. Vamos falar um pouquinho sobre escala. A escala numérica indica a relação entre as dimensões do espaço real e do espaço representado por meio de uma proporção numérica. Por exemplo, a escala 1 está para 100 mil. O que significa? Significa que a cada 1 centímetro no mapa corresponde a uma distância real de 100 mil centímetros, ou seja, 1 quilômetro na superfície terrestre. A escala pessoal, para a gente calcular a escala, basta a gente conhecer dois elementos. A distância no mapa e a distância real. Vamos supor que eu conheço as duas distâncias e eu consigo encontrar a escala. Se eu conheço a escala e a distância no mapa, eu consigo encontrar a distância real. E o contrário também. Se eu conheço a escala e a distância real, eu consigo encontrar a distância representada no mapa. Ok. Aqui pessoal, a distância real em linha reta entre duas cidades é de 400 quilômetros. Em um mapa, essa distância foi reduzida em 5 centímetros. Em que escala esse mapa está? Simples, professora. Basta eu usar o nosso conhecimento, que para encontrar a escala, eu preciso ter a distância do mapa e a distância real, que eu tenho pessoal. A distância no mapa, 5 centímetros. A distância real, 400 quilômetros. Transformando 400 quilômetros em centímetro, ficamos, basta multiplicar por 100 mil e aí a gente chegou em 40 milhões de centímetros. Fazendo a simplificação, a redução dessa fração, chegamos em 1 sobre 8 milhões de centímetros. Ou seja, pessoal, a cada 1 centímetro no mapa, tem-se 80 quilômetros de distância real. Ok? Então, nesse vídeo, nós falamos um pouco sobre matemática e cartografia, um pouquinho sobre escala. Espero que vocês tenham gostado e até breve. Tchau, tchau.